Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcon. O jogo que eu venho mostrar pra vocês aqui é o Drift. Esse jogo é um jogo meio sombrio, entendeu? Mas eu não vou dar muito spoiler do jogo não, correto? Eu vou passar a minha experiência de jogo, né galera? Se vocês quiserem análise, eu não faço análise, não curto muito análise, entendeu? Talvez pro futuro eu faça análise de alguns jogos, mas não é o meu forte análise. A minha análise sempre foi jogar e me divertir, que é a melhor coisa, né? Videogame é pra ficar se divertindo, pra ficar vendo história, enredo, não sei o que, entendeu? Vamos pelo jogo. O jogo tá um pouco claro, porque eu dei uma clareada um pouco, porque esse jogo aqui, você vai ter que usar muito o intuito da sombra, ficar se escondendo, entendeu? Então se eu for colocar o jogo no gráfico normal, ficaria um pouco complicado pra vocês entenderem um pouco do cenário, correto? Mas o jogo em si é muito bacana. Então galera, o que eu vou falar com vocês é o seguinte, galera. Se vocês não forem inscritos no canal, galera, não perde mais, né cara? Se inscreve no canal, comenta, entendeu? Deixa a PSN de vocês aí, aí nos comentários aí. E junte-se à família MacGamesMac, que aqui a gente tá em casa, né velho? Então galera, o jogo já começou. E vamos dar uma olhada no cenário, primeiramente, né? Vamos dar uma olhada, tem um cara aqui apagado, parece que ele tomou... Tomou uns gorosina, acabou tomando um... Caraca, tá acordado, ele tava morto, mano. Muito bacana, né? O gráfico eu achei excelente, olha! Não pode mostrar isso no canal, né galera? Pelo amor de Deus, aqui ó. Vamos interagir aqui com a taça de ouro. Então galera, esse jogo é... Nossa, o que barulho é isso aqui, cara? Nossa, o popom parece que tá estragado. Opa! Nossa, mano. Tô roubando, mano. É, ladrão, thrift ladrão, né? Então, isso aí. Ô! Um negocinho... O que é isso aqui? Relógio de... De prata, tá bonito. Olha! O que é isso? O cara tá se mexendo ali, mano. Então galera, esse jogo aqui, cara, foi lançado pela Square Enix, entendeu? É um jogo produzido pela Eidos e publicado pelo Square Enix. Square Enix. Ah, não sei pronunciar esse nome não, galera. Eu tô vendo aqui na capinha do jogo, por isso que eu tô no nome mexendo aqui, entendeu? É, foi lançado em 2014. Quarto jogo da série, não sei o que, thrift. É, galera. Então, só a versão para Xbox 360. Para Windows. PS3. PS4. Xbox One. E PC, né? Que bagulho é isso aqui, cara? L2, velho. Bem, eu já dei uma vascula. Opa! Olha aqui! Ah, quase que eu deixei. Nossa! O cara tem muita coisa de valor aqui, espalhado, mano. Nossa, mano. Tá cheio de pessoas lá embaixo. Acho que a pessoa vai me ver, hein. Então, o cara é o ladrão, né, cara? Tá em casa, em casa. Eita. É, olha lá. Tá vendo, galera? Isso aqui não é certo, não, né, galera? Isso aqui é um jogo. Não vão misturar a vida real com a ficção científica, né, galera? A ficção, isso aqui é um jogo. Não é certo mexer nas coisas dos outros, né, galera? Entendeu? Não é certo. Isso aqui é só um jogo. Não esqueçam disso. Nossa, olha. Cheio de carriola. Olha só uma arma isso, ué. Pô, bacana. Galinha. Entendeu? Eu sempre curti. Nossa, tem que ter... Nossa, os passarinhos estão... Deixa eu ouvir o barulho do passarinho. É. Deixa um pouco baixo, que eu não curto muito... O barulho do passarinho, não. Eu já tenho dois... Opa. Vou ter uma foto aqui, ó. Isso deve valer alguma coisa, hein. Caraca. Caraca. Vou ter uma foto aqui. Pô, tô examinando o quadro. Por que eu tô procurando, hein? Opa, achei. Ah, interessante. interessante e acho que passar então já tomei nervoso jana hoje é rápido aqui né interessante olha que coisa linda olha o que a o 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 opa que bom o 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 do o 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 Fechando o vídeo pra não ficar muito longo Gostou do vídeo? Comenta, bota nos comentários Qual foi a parte que vocês gostaram Ah, não gostei, Michael, beleza Ah, Michael, gostei pra caramba, faz um detonado Se tiver um número grande de votação Pra fazer um detonado, vem trazendo um detonado Pra vocês Se não for inscrito no canal, se inscreve pra não perder mais vídeos Deixa o seu joinha Acompanha o nosso vídeo Falou galera, tamo junto e misturado Fui I'll find the frigging bastard What's the commotion? Alarm! Alarme Valeu Fui I'll look everywhere You won't escape